Olá pessoal, hoje é sábado, são quatro e meia da tarde, eu acabei de chegar com meu marido do shopping Morumbi. Nós fomos almoçar por lá e dar uma volta para comprar umas coisas que eu queria. Aquele shopping é bem legal, ele é bem amplo, é cheio de opções das mais variadas para você comer, para você fazer compra. É legal o shopping Morumbi, mas ele tem um problema muito sério. Algumas pessoas que trabalham lá são péssimas. Eu estive, nós almoçamos, almoçamos no Levan, uma comida super gostosa, um preço acessível, o atendimento foi excelente. Depois, o garçom que nos atendeu foi o Chico, ele foi ótimo. Saímos de lá e fomos dar uma volta para fazer compra. E aí eu vi a loja da MAC. Há muito tempo que eu queria conhecer a loja, de tanto que a gente ouve falar em tudo quanto é canal, né, que são as maquiagens melhores que existem, que é tudo maravilhoso e tal. Aí eu fui lá para a MAC com o meu marido. Acontece que quando eu cheguei lá, a loja tinha bastante gente dentro, o meu shopping todo estava relativamente cheio. E ninguém me deu a menor bola para começar, para começo de conversa. E eu fui tentando encontrar sozinha as coisas que eu queria, mas tem muita coisa na loja. E não dava para achar nada, porque eu não sei onde está nada, eu não sou habituada a essa loja. Aí o que aconteceu? Depois de uns 5 minutos rodando lá dentro, veio uma mocinha, chegou, posso ajudar com aquele jeitinho delas, né? Eu falei assim, eu preciso que você me ajude a escolher uma base e um corretivo que sejam de boa duração, mas não precisa ser um de cobertura muito forte, porque eu não é para o... eu quero para o dia, para usar durante o dia. Eu acho que eu fui bem simples e clara, né? Ela falou assim, ah, vem cá, senta aqui. Me botou sentada numa daquelas cadeirinhas lá, pegou um tubinho daquele lá de corretivo, que não tinha nada escrito nele, botou na minha mão e falou assim, peraí, peraí. Eu olhei para trás e ela foi toda sorridente, beijando uma outra cliente que estava lá e ficou lá no outro balcão, simplesmente ignorou a minha existência. Eu fiquei um tempão lá sentada, esperando, desisti de ficar sentada, levantei, continuei olhando para ver se eu encontrava sozinha o que eu queria ali, porque eu estava perto da parte das bases dos corretivos. Fiquei bem uns 10 minutos esperando e a menina simplesmente me abandonou, não apareceu nenhum outro vendedor para me ajudar. Enfim, a MAC pode ser ótima, mas eu nunca mais volto lá. Eu achei que o atendimento foi péssimo, eu não sei se eu tenho cara de quem não tem dinheiro para comprar produto, eu não sei o que é, mas eles simplesmente não quiseram me atender. Em compensação, eu fiquei muito doida, mas em compensação eu continuei andando para ver se a minha fúria diminuía, porque eu queria esganar aquela ruivinha. Eu nem sei o nome dela, porque ela não me deu chance de perguntar. E aí eu fui andando e lembrando da Repavan, que disse para mim que eu precisava usar tônico, usar hidratante, usar essas coisas no meu rosto, eu entrei numa loja da Clinique. Eu fui atendida por uma mocinha muito bonita, muito educada, gentil, e eu expliquei para ela que eu precisava de um tônico e de um hidratante para a minha pele, que é uma pele experiente. Agora disseram que é experiente, né? Então é uma pele experiente. Ela me mostrou, então, esse tônico aqui, que ela me disse que é muito bom, que é para limpeza, que é para eu passar com algodão, depois de lavar o rosto, passar com algodãozinho, não enxugar, deixar secar naturalmente. E depois ela me sugeriu esse creme aqui, que... Ai, eu não sei como é que fala isso, não. É um firme, não sei falar isso, não. Ó, que é anti-age, caro pra caramba, custou 319 reais só esse negócio aqui, e eu só comprei porque o meu marido é um anjo e me deu de presente. Enquanto ela estava me atendendo, ela me pediu licença. Você me dá licença de ir até ali que eu vou terminar de atender a outra cliente? Eu falei assim, contanto que você não faça igual a menina da MAC, tudo bem, você pode ir. Ela foi lá, pediu para uma colega acabar de atender a outra cliente e voltou para me atender. Assim, na mesma hora, não ficou esperando. Achei o atendimento dela ótimo. Ela me explicou tudo, ela avaliou minha pele, fez tudo direitinho, apesar do preço da Clinique ser bem caro. O atendimento de lá foi excelente. E ainda para completar, ela me deu de presente um esmalte, mandou eu escolher entre 4 cores que tinha lá, e eu escolhi esse vermelho, porque eu gosto de vermelho. Ou seja, o Shopping Morumbi, ele é muito bom, ele tem muita coisa legal, tem muita coisa muito cara, e tem muita coisa de preço normal, de todos os lugares. Tem lugares onde o atendimento é perfeito, como foi no Levan, como foi na Clinique. E tem lugares onde o atendimento é nota zero, que foi o caso da MAC. Era só isso que eu queria dizer. Não é todo lugar que parece que é bonito que o atendimento vale a pena. Um beijo bem grandão. Música 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 Tchau.